Boa tarde meus amigos e amigas Vamos gravar um pequeno vídeo aqui pra vocês Acompanhar o Zé Lagoa aqui nesse trecho bonitão Aqui é muito bonito essa área aqui do Estoril Muito bacana aqui, saímos do Jacho Grande agora Pegamos o Caminho do Mar, daqui a pouquinho nós pegamos a Tibiriçá, beleza? Aqui a pouquinho estamos pegando a Tibiriçá, Suzano Gravar um pouquinho pra vocês aqui, Acompanhar o Zé Lagoa Inscreva-se no canal Que Jesus Cristo abençoe vocês e derrame milhões de bênçãos na família de vocês, tá bom meus amigos? Tchau, tchau Acompanhar o Zé Lagoa Esse é o Caminho do Mar Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Inscreva-se, galera. Meus amigos, vamos desligar esse pequeno vídeo, beleza? Que Jesus Cristo derrame o milhão de bênçãos em toda a família de vocês, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.